Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu me chamo Atila, tá bom? E no vídeo de hoje estarei cozinhando feijão, tá? Esse vídeo eu não vou passar ele rápido, tá bom? Vou deixar ele assim mesmo, normal, do jeito que está Porque eu achei um vídeo tão bom Assim, a vibe dele me apareceu bem legal Então eu vou deixar ele desse jeito mesmo, tá bom? Estou aí lavando feijão, né? Pra tirar todas as impurezas e também as terrinhas, né? Porque sempre fica uma terrinha e vou cozinhar ele no fogão a lenha Estou aí acendendo fogão a lenha Confesso que não sou muito boa pra acender fogão a lenha Mas a gente tenta, tá bom? Então, estou aí já é fim de tarde Os feijões era pra me ter cozinhado de manhã, né? Mas como eu tava lavando roupa, fazendo um bocado de coisa Aí eu tinha esquecido o feijão Aí eu fui lembrar um pouco já tarde, né? Mas falei, não, vou cozinhar no fogão a lenha mesmo assim, né? Então eu tô aí acendendo fogo, né? Acho que eu tô conseguindo, gente E pra você que está aqui comigo, né? Seja muito bem-vindo Eu também quero agradecer que já batemos um K aqui também, né? No TikTok Então é um prazer ter vocês aqui comigo Muito obrigada por quem tá compartilhando Tá me seguindo também Que eu tô seguindo todo mundo de volta também, né? Porque sempre tem uns que segue a gente Depois de segue, né? Então esse é ruim, né? Que prejudica ele também e a nós também, né? Mas aqueles que estão firme aqui comigo Minha gratidão, tá bom? Tô muito grata a vocês E também quer dizer que eu tô muito feliz aqui também, né? Eu tenho outras redes sociais também, né? Que eu posto vídeos Mas aqui também eu tô gostando muito dessa plataforma aqui, tá? Então sejam todos bem-vindos, tá bom? Tô aí mostrando pra vocês que eu já consegui, né? Acender o fogão a lenha Agora só deixar pegar mais um pouquinho as madeiras, né? E a panela a gente coloquei É detergente nela, né? Pra não grudar o carvão, né? Porque quando for lavar ela é pra facilitar, né? Então já estou colocando meu feijão na panela de pressão, tá bom? Vou deixar cozinhar até esmolecer Porque eu gosto de deixar o feijão de moio E esse eu não deixei, né? Porque como tava um pouco tarde Então falei, não vou deixar de moio não E também é no fogão a lenha, né? E também cozinhar mais rápido, né? Depois eu vou tampar a panela E vou deixar pegar pressão e cozinhar bastante mesmo, tá bom? E também tô muito feliz Que hoje eu postei um vídeo, né? Ele teve um alcance muito bom de visualização, né? Tô muito feliz com isso também E assim, aqui é um ajudando o outro É você me ajudando e eu também te ajudando E assim vamos crescer todo mundo junto, né? Porque muitos querem crescer Pede ajuda e depois que ele tá lá no alto Esquece, né? Das outras pessoas que ajudaram ele, né? Mas aqui comigo não, né? Tô cada um ajudando o outro, né? E aí está o pãozinho da tarde, né? O solzinho quase se pondo já A tarde aqui é muito linda Campo, né? Porque eu moro no assentamento Parece, assim, é interior, né? Interior, bem interior mesmo Aí está o meu fogãozinho Já pegou, né? Agora é só esse feijão cozinhar, né? Aí está pra vocês verem Bora, bora Não demora não, né? Fogão além é tudo de bom, né? A gente tem que fazer um almoço Um cafezinho Nossa, maravilhoso E o feijão, gente Prontinho Agora é só degustar, né? Porque minha menina não gosta de feijão de corda Então eu tive que cozinhar outro feijão pra ela, né? Tchau, tchau, pessoal Até o próximo...